A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso E também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dias se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu quero você Como eu quero Só pro meu prazer Eu quero você Como eu quero Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso E também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dias se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu quero você Como eu quero Só pro meu prazer Eu quero você Só pro meu prazer Eu quero você Como eu quero Só pro meu prazer Eu quero você Como eu quero Só pro meu prazer Amém